Toda mulher gosta de ficar ainda mais bonita todos os dias, mas para isso ela tem que se cuidar, tem que procurar uma clínica bacana como a Evissa, certo? Com certeza. E agora, nós vamos falar que tratamento? Nós vamos falar sobre a carboxterapia. E como que funciona? A carboxterapia é um tratamento muito versátil, nós conseguimos trabalhar com gordura localizada, celulite, estrias, flacidez, olheiras, é realmente um dos tratamentos estéticos mais procurados do mercado hoje em dia. Uau, o que você está esperando? Ligue agora, qual que é o telefone? 3227-2154 E o site, Fernando? Evissaestetica.com.br E onde nós estamos aqui? Campina Shopping, no piso do Poupa Tempo. Falando em carbox, olha só, a modelo, Karina Martins, está aqui ao meu lado, está feliz com os resultados, Karina? Estou muito feliz com os resultados. Em quatro sessões já viu a diferença? Com certeza, na primeira sessão já deu o resultado. Indica? Indico para todos, vem você também. Vem a você também, fica ainda mais bonita, mas tem que ser aqui? Na Evissa. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando.